Estamos aqui na companhia do ator Rodrigo Cagulho. Obrigado pela tua participação. Como te impactou esse musical Frankenstein na primeira montagem brasileira de um texto incrível do meu mundo? Eu assisti essa montagem em Londres alguns anos atrás e eu não lembrava muito. Essa está fascinante, atualizada. Os atores estão incríveis. O Cerrado Caruso, impressionado com o trabalho deles, da Malu, da Dani. O Hamilton, que faz o Frankenstein. Dá vontade de levar ele para casa, gente. É um elenco fabuloso, a luz. Os figurinos são incríveis. É tudo impecável. Venham assistir e é para a família toda. O musical é muito legal. É musical de qualidade. É maravilhoso. Venham assistir porque se deem esse presente. É maravilhoso. É isso que eu pergunto. Valeu. Obrigado.